O que é aquela ação lá que você fez no fim de semana, como é que foi? Essa é uma coisa que eu gosto bastante, né, que são ações sociais, eu faço há vários anos. Nós distribuímos ovos em três comunidades e alguns pontos me chamaram muito a atenção, né, coisas tristes que refletem bem a realidade. Em uma das comunidades, eles produziram os próprios ovos. Então tinha lá o nome e sobrenome. Então na hora de entregar, eu perguntei pra uma menina, qual o seu nome, né? Ela falou, Lohane. Eu falei, sobrenome, ela, o que que é isso? Aí eu falei, não, seu outro nominha, né, pra gente conseguir achar seu ovinho. E ela simplesmente não sabia o sobrenome. Ela teve que perguntar pra mãe e aí ela voltou com o sobrenome dela. Isso reflete muito um dado, né, que 40% das crianças de 6 e 7 anos que já deveriam saber ler e escrever, simplesmente não sabem. E quando ela voltou, eu perguntei assim, mas você sabe escrever seu nome? Ela falou, não, com 10 anos. Então assim, o que a gente vê nos dados, a gente vê na realidade. Um outro ponto que me deixou muito triste foi na hora da distribuição dos hot dogs, né? Nós distribuímos lanchinhos pras crianças e a Marta, que é a responsável pela longa, falou assim, Amanda, você sabia que alguma dessas crianças hoje não teriam o que comer? 119 milhões de brasileiros têm segurança alimentar. A gente sabe que 19 milhões de brasileiros realmente não têm o que comer. Mas quando a gente vê isso com crianças tão próximas de nós, isso reflete que tá tudo muito errado na nossa sociedade, né? E as crianças, assim, completamente abandonadas. Tinha uma menininha de 1 ano, ela tava com um irmãozinho de 3, completamente abandonada. Então assim, essas crianças, elas acabam sendo presas fáceis pro tráfico e pra outras coisas que a gente sabe que não são tão legais. E é o que eu sempre falo. Sobre Estado ali, empresa pública que tem que ser privatizada, sobre Estado até na empresa privada que tem aquela burocracia, aquela carga tributária horrorosa, e falta Estado onde precisa. Que são essas pessoas. Essas pessoas são sim esquecidas do poder público. E assim ficou.